Sabe que eu fui olhar nos meus e-mails aqui, até olhei o spam pra conferir, mas eu não recebi e-mail pra essa reunião aí não. E se o chefe não participou, então a reunião nunca aconteceu. E, na verdade, o minimalismo nunca acabou e nem nunca vai acabar. Porque o negócio é o seguinte, desde que eu comecei o meu trabalho na internet em 2018, vem e vão pessoas querendo falar sobre o assunto, usando do hype, da modinha, enfim, que existia naquela época. Às vezes até aparece uma ou outra pessoa tentando falar sobre isso hoje em dia, que a gente percebe quando são pessoas que querem simplesmente se aproveitar de alguma informação, de algum grupo de pessoas e tudo mais, assim como foi o caso do minimalismo nos últimos anos. Porque muita gente entrou de cara nisso logo que apareceu o documentário dos minimalistas, do Joshua e do Ryan, que, pra quem conheceu eles só no Netflix, ali em 2016, eu tinha conhecido o blog deles em 2011. Foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto, quando eu tava na faculdade ainda. Mas, enfim, isso são pequenos detalhes. A grande questão é que muita gente encontrou no minimalismo uma desculpa pra mascarar a pobreza. Muitas vezes as pessoas me perguntavam se ser minimalista é ser pobre, é simplesmente não ter dinheiro. E muita gente usava também de desculpa por não querer crescer na vida, por ser preguiçoso, por não querer alcançar os objetivos que elas poderiam ter e poderiam alcançar de fato. E, em alguns casos, algumas pessoas que usaram de fato do minimalismo como um caminho pra conseguir fama e dinheiro ou um certo sucesso em qual área seja da vida, depois elas se mostraram quem realmente são. Porque isso acontece muito, de usar de certas ferramentas e de certos grupos sociais pra única e exclusivamente ter um benefício próprio, né, pra crescer na vida. Mas, depois que elas chegam lá, elas mostram quem elas realmente são. E é aí que a gente vê uma enxurrada de vídeos falando sobre Ah, o minimalismo acabou, o minimalismo não funciona e tal, não sei o que, isso e aquilo. Por quê? Porque essas pessoas que um dia se viram sem dinheiro, sem muitas condições, sem muitas oportunidades, digamos assim, de um tempo pra cá, conseguiram dinheiro e tudo mais, isso não tô falando como indireta pra pessoas específicas. É a minha visão geral de quem tá assistindo do mesmo ponto de vista há quase seis anos. Eu vejo as pessoas irem e virem, tentarem, usarem, crescerem na vida. E não tem problema nenhum com isso. O fato de a pessoa começar a ganhar dinheiro e querer comprar um monte de coisas que antes dizia que não queria, mas que na verdade tava sem dinheiro pra comprar. Porque são experiências que a gente precisa ter pra gente saber aonde a gente quer chegar na vida e o que a gente gosta ou não gosta. Eu mesmo já falei pra vocês, o problema não tá na compra. O problema é o consumo desenfreado. E essa é a minha batalha que eu sempre tive. Controlar esse consumo, ter um consumo mais consciente das coisas. E, além disso, o minimalismo ainda não é nem sobre consumo. E sim sobre uma filosofia de vida, uma forma de pensar. Mas a maioria das pessoas hoje em dia sofre de um problema que eu dei um nome específico pra isso pra gente conseguir identificar daqui pra frente quando eu for falar sobre esse assunto, que é a inflação do estilo de vida. Onde, ano a ano, as pessoas vão, sim, melhorando de vida, vão tendo acesso a melhores condições, a mais dinheiro, a salários melhores, empregos melhores. Só que elas vão aumentando e inflacionando o seu estilo de vida conforme elas vão tendo essas evoluções. Então, na prática, a vida dela não tem evoluído de fato, né? A riqueza e a liberdade como um todo. Porque, assim, ganhar mais, gasta mais. Ganhar mais, gasta mais. E aí não vai nunca sobrar dinheiro e ela nunca vai conseguir conquistar aqueles grandes sonhos da vida. Porque o que eu sempre digo é que cada dinheiro que a gente gasta, cada cinco reais que a gente torra em algo que a gente não usa, são cinco reais que fazem falta pra gente comprar a nossa casa, o nosso carro, ou fazer aquela viagem dos sonhos que a gente sempre disse que quis fazer, mas nunca se deu ao trabalho de economizar de verdade, de apertar o cinto pra conseguir chegar naquele lugar. Então, todos os anos, a pessoa acaba custando cada vez mais caro. Comprando um carro cada vez mais caro e não necessariamente melhor. Enchendo seus guarda-roupas com mais roupas que não necessariamente são roupas boas. E sim, era só pelo acaso de estar passeando no shopping ou em algum lugar que ela não vai frequentemente. E olha uma coisa assim, Bah, vou levar. Eu tenho dinheiro pra comprar. Inclusive, essa é uma das frases mais importantes que eu vou falar pra vocês. Não é porque você tem o dinheiro na sua conta pra comprar que você pode bancar aquela coisa. E isso eu falo muito sobre carros. Não é porque você tem o dinheiro pra pagar a parcela do carro que você tem como bancar aquele carro. Porque o custo não é só a parcela, é o financiamento como um todo no longo prazo. É a gasolina de cada mês, é o pneu que tem que trocar, é a manutenção, é o seguro, é isso e aquilo, todos os custos que envolvem ter um carro. Assim como uma casa ou qualquer outra coisa. Em maior escala ainda, o mais apavorante, é quando são coisas pequenas. Eu vejo que hoje em dia, todo mundo tem aquele negócio do iPhone. Tem muita gente que eu vejo que fala assim, pô, comprei um iPhone e tal, não sei o que, fui comprar a capinha, pô, 300 conto a capinha e deu. Cara, vamos conversar, velho. Tu vai me dizer que tu me comprou um aparelho de 5 mil reais e tu vai achar caro uma capinha pra proteger esse equipamento? Isso não faz nem sentido. Assim como uma película ou um carregador ou qualquer outra coisa. São inclusive as pessoas que compram um iPhone e reclamam de um aplicativo que custa, sei lá, 10, 15 reais por mês como o Tiki Tiki. Pô, velho, aí tá de brincadeira, né? Hoje em dia nada é gratuito. A gente tem várias ferramentas incríveis pra gente ter na nossa vida que facilitam a nossa vida e custam caro. Isso aqui, velho. Nem a internet de graça. As pessoas têm essa visão distorcida de que a internet é gratuita. Mas quem é que paga o plano do seu celular, o seu pacote de dados, a sua internet de casa? A internet não é gratuita. E ainda assim, nos sites que são gratuitos, você assiste anúncios pra pagar por aquele tempo ali que você tá assistindo, por aquela oportunidade. Mas enfim, o minimalismo, ele é um conceito muito antigo. se vocês forem ver, existem traços dele lá na Grécia Antiga, nos filósofos de dois, três mil anos atrás, na própria Bíblia, fala sobre algumas coisas que andam em paralelo com o minimalismo. Que é basicamente enxergar a vida de uma forma mais simples e descomplicada. Então, é basicamente uma filosofia de vida a questão do minimalismo, de não ter apego às coisas, de comprar só o essencial, só o que a gente precisa de fato. Então, não é porque eu posso comprar que eu preciso comprar. Não é porque você viu na internet alguém usando uma coisa e você pensou, pô, quanto custa isso aqui? Vou olhar. Pô, eu posso pagar, vou comprar. Não, 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 velho. Tu precisa daquilo ali? Se não precisa, tá aí uma compra desnecessária. Alguém não precisava perder o teu tempo e o teu dinheiro. E a análise mais importante que a gente sempre faz é exatamente essa. Tudo que você compra não custa só dinheiro, custa o seu tempo. tempo de vida. Tempo que você passa lá naquele seu trabalho que, na maioria das vezes, as pessoas nem gostam do trabalho que elas têm. Elas estão lá, trabalhando, chegam em casa, pra quê? Pra desperdiçar esse tempo que elas trabalharam no emprego que elas não gostam, pra comprar coisas que elas não precisam. E, como diz a velha frase, pra impressionar pessoas que elas nem conhecem e muito menos se importam com a vida delas. Então, assim, meu amigo, minha amiga, siga o seu caminho baseado no que você precisa e o que você quer de verdade, se isolando de influências externas. Pensa sempre, isso aqui é eu que quero ou alguém fez eu querer. E aí eu vou fazer uma coisa muito interessante agora, que é falar exatamente sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é a Insider, que é a minha parceira já há mais de três anos, vocês sabem, eu uso todo santo dia os produtos da Insider. É o meu uniforme oficial. Uma tech t-shirt, que é uma coisa que eu uso todo santo dia. Não deixa cheiro, não amassa, não desbota. Essa camiseta aqui, eu já nem sei qual delas que eu tô usando, porque elas estão todas iguais ainda. Eu só sei quando eu olho a etiqueta e vejo se é o logo antigo da Insider, o primeiro logo que eles tiveram. Então, assim, se você tá precisando de roupas novas, por favor, invista o seu tempo e o seu dinheiro em roupas de qualidade, roupas que duram, roupas que você não vai ter e ficar se preocupando em trocar a cada quatro meses, a cada seis meses ou todo ano. Invista em algo que vai durar anos e não meses. Acesse o site da Insider aqui, usa o meu cupom PINHO12, compra o que você estiver precisando. E aí, inclusive, já cabe um teste pras pessoas que compram por impulso, coisas que elas não precisam. Porque eu não quero, e isso a Insider sabe, a Insider já trabalha comigo há anos e eles sabem como eu funciono. Eu não quero que as pessoas comprem coisas que elas não precisam. Eu só vendo, eu só trabalho vendendo pra Insider porque o produto é excelente e eu quero que as pessoas tenham isso na vida delas, produtos de boa qualidade, que valham o tempo delas, mas que, se elas não estão precisando no momento, por favor, não compre. Porque você pode ter coisas mais importantes que você pode usar o seu tempo e o seu dinheiro pra fazer. Como aquela dívida que você disse que nunca consegue pagar, ou aquela conta que tá atrasada já há uns dias e você não sabe aonde achar dinheiro, mas que provavelmente já tem umas comprinhas da internet chegando aí na sua casa daqui a uns dias que eu sei que todo mundo faz isso. Então entenda que o minimalismo é uma filosofia de vida, da necessidade, da calma e da paciência de esperar o tempo certo das coisas e de trilhar a sua própria jornada no seu próprio passo pra alcançar as coisas que você quer de verdade no tempo necessário. Eu mesmo, você sabe, eu vou botar um print do pinho de 2018, 2019 aqui pra ver se mudou alguma coisa no meu trabalho. Eu só consegui alcançar as coisas que eu alcancei nos últimos anos no meu trabalho e na minha vida pessoal por causa do minimalismo. Porque eu aprendi a filtrar tudo o que não importava pra focar só no que importa de verdade. Então eu desliguei o ruído da minha vida pra escutar só o silêncio da minha voz interior, que é o caminho que a gente deve se escutar mais em si mesmo e menos aos outros. E eu só consigo conquistar tudo que eu faço na minha vida porque eu sei esperar o tempo certo e tenho frequentemente momentos em que eu analiso e vejo se o caminho que eu estou seguindo ainda é o que eu queria seguir. Porque muitas vezes vocês vão se pegar em momentos de distração, em momentos que vocês estão desviando do caminho. Por isso é tão importante a gente ter momentos de solitude pra pensar pô, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu acho que eu não estou indo pra aquele lugar que eu sempre quis. Então deixa eu dar uma segurada no freio de mão aqui e vamos voltar pro nosso caminho. Inclusive, eu vou dar dois exemplos pra vocês sobre paciência e sobre a calma de que se a gente esperar e ter um plano no longo prazo se consegue conquistar as coisas é o meu próprio estúdio que é um estúdio minimalista mas onde eu tenho tudo o que eu preciso. eu tenho uma câmera boa que eu demorei anos pra conseguir comprar. A primeira câmera que eu comprei eu usei durante quatro anos. O primeiro computador eu usei ele durante quatro anos também até eu conseguir comprar esse aqui em 2021. Esse microfone, um microfone excelente mas que eu já usava o mesmo microfone durante três ou quatro anos aí eu comprei aquele que eu uso na câmera pra fazer os vlogs e tenho esse aqui fixo agora na minha mesa porque antes eu ficava trocando botava o microfone entre pé e tudo mais e fazia essa função. Hoje eu tenho um aqui fixo eu sento, gravo deixo o meu trabalho mais simples e descomplicado perco menos tempo ainda. Mas é só conseguir conquistar e comprar esses equipamentos com calma que não são os mais caros do mundo não foram os que eu julguei com um bom custo-benefício pro meu trabalho. Mas a coisa mais importante que eu quero passar nesse vídeo a coisa física que eu tenho que hoje mais demonstra o que é o minimalismo na minha vida. Eu comecei a estudar sobre minimalismo na faculdade. Eu comecei a estudar sobre arte moderna sobre design sobre design minimalista e fui conhecendo estilo de vida aquela coisa toda. Comecei a estudar sobre a história da Apple de onde surgiam os designs a criação de produtos a história do Steve Jobs eu tenho aqui pra vocês terem ideia a biografia do Steve Jobs que foi lançada após ele falecer em 2011 que ela já tá podre de suja de tanto que eu já emprestei pras pessoas lerem a história desse cara que era um cara muito difícil ele tinha a genialidade dele aliada a sua loucura mas eu comecei a estudar sobre a história dele história de Johnny Ivey e de como surgiu o design e a filosofia da Apple e aí eu fui cair lá no Dieter Rums que era o designer da Brown e foi até recentemente inclusive eu já assisti documentários sobre ele pra quem não assistiu o Rums ainda saiu um documentário recente sobre ele sobre o design e a história maravilhosa mas enfim aonde eu quero chegar o que eu quero falar pra vocês é que a coisa que mais é importante pra mim hoje é isso aqui esse relógio por que? vocês vão me perguntar um negócio tão simples é um relógio nada demais mas isso aqui ele representa tudo que assim digamos foi um minimalismo da minha vida a questão da espera da simplicidade da elegância e de tipo assim focar no que você quer ao invés do que os outros querem pra sua vida ou dizem que você precisa por que? eu conheci essa história o design da Brown o design da Apple e tudo mais naquela época que eu tava estudando na faculdade e eu via esse relógio essas criações do Dieter Rums na internet porque é uma marca que não vende aqui ela só vende na Europa ela é uma marca alemã Dieter Rums é alemão então por anos e anos e anos eu olhava assim cara eu nunca encontrava um relógio minimalista igual os da Brown é impossível cara não tem hoje em dia é impossível de achar só que eu botei na cabeça não cara eu não vou me contentar em conseguir o meio ter eu sempre vou atrás do que eu quero e então eu consegui depois de 12 anos comprar esse relógio porque no ano passado no final do ano a minha mãe marcou uma viagem pra ir pra Alemanha visitar os meus parentes eu tenho uma madrinha na Alemanha eu falei mãe eu não quero que tu traga nada pra mim eu só tenho um pedido especial que vocês vão ter que revirar tudo lá pra achar que é o relógio da Brown o meu primo foi atrás lá pesquisou e achou o raio do relógio que eu queria há tanto tempo então cara isso aqui foi simplesmente um exercício de paciência tá ligado porque assim hoje eu tenho o relógio perfeito que eu sempre quis porque eu esperei e um dia eu consegui e eu não me contentava em comprar o que todo mundo usava eu queria o que eu queria e esse que é o detalhe porque isso aqui é o máximo da simplicidade da elegância e de tudo o que o minimalismo e os dez princípios do design de Itterhams ensinam e na verdade o bom design é o menos design o possível assim como o minimalismo também quanto menos você precisa pensar e dizer que é minimalista que é isso e aquilo melhor a gente chega num ponto em que a gente simplesmente vive e existe com uma filosofia e os nossos valores enraizados na nossa mente então esse que é o grande detalhe da vida reviver nos nossos próprios termos mas então é isso minimalismo não acabou muito obrigado e segue o jogo que inclusive eu vou falar muito sobre isso ainda nos próximos anos então a gente fala mais e valeu 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 O que é isso?